Aldós como esse, com uma mensagem, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul pede socorro foram espalhados pela cidade de Campo Grande. A luta é por um aumento salarial de 25% e ainda uma padronização nas promoções dos policiais. O policial civil, para ser promovido de uma classe para outra, a cada três anos, ela seria automática, não dependeria, como é hoje, de indicação política. No estado, são cerca de 1.300 policiais civis, 600 só na capital. Eles têm um salário base de R$ 2.361, 25º no ranking nacional. O presidente estadual do sindicato da categoria lembra que Mato Grosso do Sul está em sexto lugar no Brasil na elucidação de homicídios. Por esse e outros motivos, cobram por valorização. Nós enviamos ao governo do estado, apresentamos para ele uma proposta de 25% de aumento. Os integrantes da Polícia Civil aguardam uma contra-proposta do governo do estado. Isso deve acontecer na semana que vem. Só aí, então, a categoria vai se reunir em Assembleia Geral para decidir os rumos das negociações. E, além deles, outros profissionais da segurança pública também reivindicam reajuste salarial. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar tem 5 mil trabalhadores na ativa e outros 4 mil na reserva. O presidente da Associação de Cabos e Soldados explica que são três faixas salariais para soldado. 4 mil e 500 reais para pouquíssimos privilegiados, 1.400 reais para cerca de 150 PMs e a maior parte recebe 2.200 reais. Eles pedem uma adequação desses valores. Nós estamos buscando uma adequação para que, no final, chegamos a uma folha só, uma folha única na Polícia Militar. De soldado a subtenente, queremos uma folha única. Para este ano, buscam reajuste de 27% e ainda um crescimento salarial até 2015. Nós temos um compromisso firmado ano passado com o governo do Estado de criar uma política salarial. Nós somos o 25º Estado em salário, o 25º pior salário do país. Então, nós queremos galgar o ranking e ficar entre os quatro melhores salários desse país e chegar nessa política salarial. Em meio às reivindicações, uma insegurança ronda a Mato Grosso do Sul, principalmente depois da morte de 1 PM em Três Lagoas e de carros que foram incendiados na noite da última quarta-feira em Campo Grande. Existiam rumores do PCC, no caso do clima organizado, que estaria vindo para Mato Grosso do Sul para fazer alguns atentados. E, realmente, o que me parece foi confirmado. Ante ao clima de instabilidade que se instala pelo país, é óbvio que nós não podemos deixar de clamar aos nossos policiais que redobrem a sua segurança, principalmente nas horas de folga, quando estão mais vulneráveis.